Você sempre sabe o que faz Domina a loucura e a razão A infinita paixão Sábio sim, sábio não Faço o nosso amor sem medo dos segredos Faço as pressas lentamente, sempre às vezes Torna o frio em calor O impossível ao seu dispor Você é quem sou, eu sou você por trás Não há inverno nem verão Eu escolho a estação Sua mão é um país em pleno carnaval Somos mestre e aprendiz da rosa e do chacal E mesmo assim a gente inventa e se trai E é assim que a gente mente e se atrai Se formos quem não somos mais É mesmo assim, é sempre assim Que o nosso amor se faz Não há inverno nem verão Não há inverno nem verão Eu escolho a estação Sua mão é um país em pleno carnaval Somos mestre e aprendiz da rosa e do chacal E mesmo assim a gente inventa e do chacal E mesmo assim a gente inventa e se trai E é assim que a gente inventa e se atrai Se formos quem não somos mais É mesmo assim, é sempre assim Que o nosso amor se faz É mesmo assim, é sempre assim